Música Dados da Organização Pan-Americana da Saúde, divulgados em fevereiro deste ano, mostram que cerca de 1 milhão e 350 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes no trânsito. Para tentar diminuir esses números, haverá no próximo mês o Movimento Maio Amarelo. O evento é organizado pelo DR e Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, em parceria com agentes de segurança e de trânsito. Em Ponte Nova, na noite de quarta-feira, uma reunião inicial pontuou ações e metas que serão desenvolvidas ao longo da campanha. Nessa reunião ficaram tratadas as linhas de trabalho, bem como o papel de cada órgão ou instituição nessa campanha. A Polícia Militar vai apoiar na realização das blitz, bem como na conscientização das pessoas quanto ao uso devido da faixa de pedestres. A campanha vai até setembro e terá um caráter regional. O mês de maio foi definido pela ONU como período dedicado à conscientização para redução de acidentes de trânsito. O alvo desta campanha serão os pedestres, motociclistas e transportadores escolares. O primeiro é o conflito pedestre e veículo, o segundo é o transporte escolar, intermunicipal principalmente, e o terceiro foco é os prestadores de serviço por motocicleta, o motofrete e, consequentemente, o mototáxi. E trabalhar também essa questão da regulamentação do mototáxi, explicar para o pessoal e aproveitar esse momento de reunião para definir alguns parâmetros para a gente trabalhar essa regulamentação. Na primeira quinzena de maio haverá palestra na Câmara de Vereadores e depois na ACIP-CDL, tendo como foco prestadores de serviços e comerciantes. No dia 14 de maio, nós vamos fazer uma atividade na Câmara, onde vai ter uma palestra ministrada pela Prodição Rodoviária Estadual, onde os prestadores de serviço, motoboy, as pessoas que andam de moto prestando serviço, para ir lá assistir a palestra sobre segurança, como pilotar uma moto, dicas de segurança, direção defensiva e outros assuntos mais. E, no dia 15, nós iremos fazer uma reunião com a ACIP-CDL, no sentido de orientar os lojistas para ter mais segurança quanto ao transporte de malote. A já vista que é notória em Ponte Nova, que já aconteceu várias vezes, que os malotes são assaltados, a forma de transportar. Vamos tocar uma ideia com eles para orientá-los no tocante de segurança, que também faz parte da campanha. E, no dia 15, nós vamos fazer uma reunião com a ACIP-CDL. E, no dia 15, nós vamos fazer uma reunião com a ACIP-CDL.